O tempo, meu povo, o tempo se escorrega despretensiosamente Não há força que segure por mais que a gente tente Cada minuto pra trás foi um que andou pra frente E mesmo correndo doido nesse galope feroz Vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz Até parece que diz, dá tempo de ser feliz Pois nunca é tarde pra nós Nunca é tarde pra viver e aprender com a vida Pra perceber que a estrada nem sempre será florida E que sempre há uma cura até pra pior ferida Nunca é tarde Nunca é tarde pro rancor se transformar em perdão Pra perceber que nem sempre você tem toda razão Pra sentir mais com a mente e pensar com o coração Nunca é tarde pra ser bom quando a maldade chegar Nunca é tarde pra sorrir quando a lágrima rolar Nunca é tarde pra ser forte quando o corpo fraquejar Acredite 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 nunca é tarde pra abraçar um amigo Pra proteger um estranho que está correndo perigo Nunca é tarde pro seu peito se tornar um grande abrigo Nunca é tarde pra plantar uma árvore no chão Nunca é tarde pra ser grato por nunca faltar o pão E aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão Nunca é tarde Nunca é tarde pra sonhar em algo quase impossível E entender que a esperança nem sempre será visível Nunca é tarde para o fraco se tornar um imbatível Imbatível como o tempo Que todo dia avisa que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa E até a calculadora não sabe E fica indecisa A conta de quando a peça da vida sai de cartaz Onde o ator principal é você e ninguém mais O tempo é um segredo E acredite É muito cedo Pra dizer tarde demais Obrigada Obrigada